Duas coisas chamam a atenção hoje em Campinas. A primeira é a mudança nas avenidas, áreas de lazer, por toda parte. A segunda é quem está tocando essas realizações. Você. Com seu IPTU, novos centros de saúde constroem respeito pela vida. Obras no centro e nos bairros constroem uma nova dignidade. Novas creches e escolas em tempo integral constroem futuro para nossas crianças. IPTU 2016. Você contribui, a gente realiza. IPTU 2016.